Oi gente, estamos aqui no parque florestal aqui em Miloes do Norte, olha, bonito gente aqui, quem quiser vir aqui está bonito nosso, visitar aqui, é bonito o parque aqui, olha, dia das crianças, não sei se adulto brinca, mas criança brinca aqui, pode até subir aqui, acho que é aguentar muito, é feito em madeira, olha gente, é bonito aqui, é muito bom, não sei se adulto pode subir, acho que pode sim, é madeira, é muito bonito, olha aqui, o parquinho das crianças brincar, é muito bem reforçado, é bonito o negócio aqui, muito bom, olha, quem quiser trazer sua criança de tabuleiro do Norte, para brincar aqui no parque das crianças aqui em Miloes do Norte, até que é o canto do local das crianças brincar, deixa eu subir para brincar aí, porque não faz medo, vou subir do outro lado, pega, olha aí gente, minha esposa sai aqui, olha, vai subir aí mesmo, vai lá, vai subir lá, gente, olha aí, acho que adulto pode subir gente, é que é bem forte, é bem resistente, olha, bichinho aí, olha, olha ela aí, olha aí, oi, 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 rapaz, rapaz, machucar a perna, rapaz, 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 caiu, rapaz, rapaz, não sei se machucou, rapaz, é liso, ai meu Deus, bora, e obrigado aí, deixa o like aí para fortalecer o canal, obrigado.